E aí galera, beleza? Vou fazer um teste aqui com 3 gramaturas de BBS Eu tô aqui na parte de cima aqui de minha casa Tem um som tocando, não sei se vai entrar direito a torais Ou se vai atrapalhar aí na filmagem Aproveitei que tô com um cilindro de CO2 aqui que eu não gastei no game E vou fazer uns disparos de teste numa lata de... É... Direcção, né? Tô com o BBS 012 e vou fazer os disparos na direção da lata Essa zoadinha é a máquina que tá coisado Será que pôcou? Vou dar logo uma queima-roupa ali pra confirmar logo Ximari É, não amassou muito não Vou aumentar o joule, vou botar uma BBS mais pesada Que viagem desse cara, velho Ó, tô botando uma BBS 0.20 agora Vou afitar 3 disparos na lata, vamo lá Acho bonito o gás saindo, velho Aumentei o joule Da outra na tampa Vou aumentar o joule agora, vou botar 0.25 0.25 0.25 agora Vou até gravar aqui com o celular Vou até gravar aqui com o celular Vou até gravar aqui com o celular Vou parar com o celular Mas eu imagino que a gente tem que fazer, e ela vai correndo Já tá passando com o celular 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 É, mas eu vou ver o guês com uma máquina É, mas eu vou ver o guês com uma máquina Deixa eu ver o que fiz na lata, deixa eu ver o que fiz na lata É, não chegou a brocar não Distância de 3 metros Vou dar de perto agora Vou botar uma BBC saco Maria É isso aí galera É um videozinho rápido, estou escaldando aqui a Rexona Mas É para gastar o gás Tem gás Muito gás aqui ainda E não pode ficar senão com geloring Valeu, um abraço